Em um mar de rosas, todos querem viver A vida é caprichosa, quer enganar você Nem tudo são flores, as flores tem espinhos As dores te lapidam e moldam seu caminho Em um mar de rosas, todos querem viver A vida é caprichosa, quer enganar você Nem tudo são flores, as flores tem espinhos As dores te lapidam e moldam seu caminho Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz E quanto mais a gente espera ser feliz Mais as cagadas da vida aumentam mais Cagadas da vida que a gente faz Sempre tentando encontrar amor e paz Mas as cagadas da vida aumentam mais Aduline a sua alma E a vida com cagadas Mas precisa de calma Pra semente ser germinada Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente fez Mas as cagadas da vida que a gente faz Cagadas da vida que a gente faz Na busca de um prazer a mais Mas as cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz 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 E quanto mais a gente espera ser feliz Cagadas da vida que a gente espera ser feliz Cagadas da vida que a gente espera ser feliz Cagadas da vida que a gente espera ser feliz Cagadas da vida que a gente espera ser feliz Cagadas da vida que a gente faz 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 Sempre tentando encontrar amor e paz Cagadas da vida que a gente faz Tchau, tchau